O disco, lá em 1997, tudo começou bem antes, em 92, por aí, né? Mas a gente só conseguiu gravar um disco, um CD em 97, e essa é a The City and the Crystal. A gente só conseguiu gravar um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, 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 um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, um disco, um disco, um disco, um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco, um disco. A gente só conseguiu gravar um disco, 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 um disco. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.